Música Após perder a eleição por duas vezes em Sinop, Roberto Dorne é eleito a prefeito da cidade com 49% dos votos. Dorne é filiado do partido republicano e aos 62 anos acaba de ser eleito o décimo prefeito da cidade. Em 2016 o candidato ficou em segundo lugar quando disputou também contra Dalton Martini, hoje seu vice-prefeito. Este ano superou seus cinco adversários com uma aliança inusitada com Rosana Martinelli, atual prefeita do município, que desistiu de concorrer ao pleito um dia após o anúncio de que concorreria, apoiando firmemente Dorne. O candidato Juarez Costa ficou em segundo lugar com 27% dos votos, apesar de aparecer nas pesquisas como um concorrente ainda mais forte do que se apresentou no resultado final. Juarez já foi prefeito de Sinop e atualmente exerce o cargo de deputado federal. Na cidade de Cláudia, a aproximadamente 80 km de Sinop, o prefeito Altamir Kitten se reelegeu com 55 votos de vantagem, à frente do seu principal concorrente, o ex-prefeito João Batista. A decisão foi uma das mais concorridas da região norte, já que a diferença entre os candidatos foi menor do que 2%. Altamir foi reeleito com 50,47% dos votos, após uma campanha acirrada contra o seu oponente. Ainda durante a eleição, a polícia militar prendeu o suspeito de estar comprando votos na cidade de Peixoto de Azevedo. Segundo denúncias, o homem estava percorrendo a cidade com uma BMW com a quantia de 200 mil reais para compra de votos. No veículo foram apreendidos 10 mil reais e, ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito não soube explicar. Ele foi conduzido à delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil. Eu sou Mayla Miranda, de Sinop, para o TBO 90 Segundos.